Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a amiga e hoje vamos falar de um assunto muito legal que eu tenho certeza que vocês adoram, que é ressaca literária Tô brincando gente, eu sei que ressaca literária é muito chato E se você não sabe do que eu tô falando, ressaca literária é quando você não consegue ler um livro devido a alguns problemas, a sua mente não tá fluindo, você não consegue terminar, não passa a página parece que você tá cavucando aquela história, mas ela não flui Então você provavelmente deve estar passando por uma ressaca literária E infelizmente eu também estou passando por uma ressaca literária agora, nesse mês de março Logo o mês que a gente tá de quarentena, que a gente podia ficar à toa brincando, fazendo um monte de coisa, lendo E eu tô de ressaca literária A vida é realmente muito, muito injusta Mas enquanto mais a gente vai ficando mais velho como leitor, mais a gente vai criando então mecanismos tipo rituais, coisas que podem nos fazer melhorar ou sair da ressaca literária o quanto antes E eu resolvi então indicar 5 dessas coisas, que são as minhas, pra você tentar então driblar esse problema A primeira coisa é, não force Muita gente fala, ai meu Deus, eu tenho que ler esse livro porque é livro de parceria Ou eu tenho que ler esse livro porque eu tenho um prazo pra entregar uma resenha Não sei, não sei se é essa a sua questão Mas se você, assim como eu, lê pro hobby, gosta muito de ler e a leitura não tá fluindo, não force Essa é uma dica muito importante Muita gente vai tentando ler o livro, forçando a leitura, mesmo que a leitura não esteja fluindo Isso faz com que você tenha uma experiência muito ruim Você acaba não gostando, você acaba achando o livro ruim Na verdade, é você que não tava querendo ler e acabou forçando a leitura Por isso não force, vai com calma, vai fazendo suas coisas no dia a dia, tranquilamente A vontade de ler vai voltando naturalmente com o tempo Não sei se você sabe, mas as secas literárias geralmente elas duram de duas semanas a um mês Muito dificilmente ela vai durar mais do que isso Porém, acontece, mesmo assim não force a barra, fica de boi na sua, respira, vai com calma Que numa hora vai dar certo A segunda dica é, faça outras atividades Já que a gente não pode ficar sempre forçando a leitura Ficar tipo, ai meu Deus, eu tenho que ler esse livro Faça outras coisas, vai assistir uma Netflix, vai ler um livro Não, eu vou ler um livro Vai assistir uma Netflix, vai ver uma série, um filme, não sei Hoje em dia a gente tá em quarentena, a gente tem várias coisas pra fazer Ficar vendo BBB, TikTok, sei lá, não sei Faça outras atividades Porque quanto mais a gente fica pensando que tem que ler um livro Mais isso trava a nossa mente, entendeu E quanto mais você se prende em outras atividades Mais a leitura vai se tornando uma coisa mais simples pra você fazer E quando você retornar vai ficar tudo mais tranquilo A terceira dica é, relaxa sua mente Às vezes você tá passando por uma ressaca literária Só porque sua mente tá lotada de coisa Você não descansa, você não tá dormindo bem, sabe Você não tá bem de saúde e a sua mente tá tipo 24 horas E você tem que relaxar a sua mente Porque quanto mais o seu cérebro trabalha Mais você fica cansado Então você tem que respirar, relaxar, fazer coisas que te acalmem E isso vai fazer com que você volte a ler naturalmente E mais tranquilamente também Porque ninguém merece ler histórias Quando você tá com muita coisa na cabeça Às vezes você se embaralha Você não lembra mais do que é o livro E isso é muito ruim em qualquer situação A quarta dica é, lê livros mais leves E simples Sim, gente, todo mundo indica essa dica Porque realmente faz muito, muito bem Pra quando você tá de resaca literária E quer sair dela mais rapidamente Quando você lê um livro muito denso, muito pesado Isso faz com que a leitura não flua facilmente Você fica muito preso A narrativa E isso faz com que você enrole, enrole, enrole E acabe não lendo Não tendo uma boa experiência E em outros casos você acaba abandonando a história Então o mais indicado é que você leia livros mais leves Livros mais tranquilos Tiquilite E o inglês adulto Livros mais curtos Que vão te divertir Que vão deixar você ficar relaxado Lindo E são os livros mais legais E mais indicados Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição Alguns desses livros que eu indico pra você Todos eles estão disponíveis No Kingdom Limited Se tiver passando por esses problemas Se você quiser uma leitura mais tranquila Que flui facilmente Você pode então acessar eles e ler Outra dica muito legal também É que você pode ler livros fora da sua zona de conforto Quando a gente tá na ressaca literária É muito difícil da gente ler livros que a gente gosta Por exemplo, eu gosto muito de romance Mas quando eu tô em ressaca Eu fico muito saturada do gênero que eu mais leio E é por isso que é sempre bom você procurar os gêneros que você não lê Ontem mesmo eu tava querendo ler uma fantasia Pra você ver o nível O nível da minha ressaca literária Por isso é uma ótima opção pra você sair da sua zona de conforto Procurar outros gêneros Ler outros tipos de livros que você não tá acostumado Talvez isso te ajude a sair mais rapidamente nessa situação E a última dica e não menos importante é Crie um cronograma de leitura Eu sei que eu falei lá no início Que você não tem que forçar a leitura Mas você também não pode deixar de ler Quando você cria um cronograma de leitura Onde você se dispõe a ler tantas páginas por dia Sei lá, 5, 6 páginas Ou um capítulo por dia Você tá lembrando o seu cérebro que você gosta de ler Que você tá fazendo outra atividade E ele vai processando aquela informação E isso vai fazer com que a sua ressaca literária Ela passe mais tranquilamente E passe mais rápido Quando você para totalmente de ler Tipo, eu não quero mais ler nada Porque eu tô ruim Você faz com que o seu cérebro entenda Que você não tá fazendo aquilo E faz com que você demore mais ainda A processar livros Ou a ler leituras Então é bom você fazer um cronograma Eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal Sobre hábitos de leitura E se dando dicas pra você Que quer aumentar as suas leituras Quer tirar aquele livro E começar a ler 3, 4, 5, 6 Ou chegar a 13 como eu E é muito legal justamente Você criar então um cronograma de leitura Porque assim você se obriga A ler aquele livro Ou a ler tantas páginas E isso vai fazer com que O seu hábito volte ao normal E é isso gente Essas foram as minhas dicas Eu acabei dando 6 dicas Uma a mais Mas espero que vocês tenham gostado Me diz aí nos comentários O que você faz Quando você sai em ressaca literária Qual é o seu macete Qual é o seu ritual Me conta e eu também quero saber E se você ainda não me segue Nas redes sociais Eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra você seguir Curta esse vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Tchau, tchau